A AgriShow aqui em Ribeirão Preto é uma importante vitrine para aqueles produtores que procuram o melhor da tecnologia na agricultura. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem uma colheitadeira que bateu o recorde mundial recentemente de colheita de soja. Eduardo, explica para a gente como foi esse recorde, que números são esses, onde foi batido? É um prazer estar aqui nesse momento histórico para a nossa marca. A gente conseguiu estabelecer o recorde mundial de colheita de soja. Esse recorde foi estabelecido no extremo oeste da Bahia. Nós conseguimos no último dia 5 de abril, no final da colheita da soja, a nossa máquina CR 8.90 que é produzida aqui no Brasil, na fábrica de Sorocaba. Ela conseguiu colher impressionantes 439 toneladas de soja, trabalhando com uma única máquina, um operador somente, durante o período de 8 horas. Esses foram os números que a gente conseguiu traduzir e a área colhida foi de 90 hectares. O que é importante ressaltar, o que eu gostaria mais de ressaltar, que toda essa tecnologia que a nossa marca está disponibilizando, o agricultor conseguiu utilizar, estabelecer esse recorde na fazenda dos irmãos Mingori. Sobretudo, e também muito importante ressaltar, que a produtividade da soja era altíssima. A gente está falando de uma soja com 81 sacas por hectare. Comparado com o restante do Brasil, que tem dimensões continentais, é uma soja de alta produtividade. Então, um agricultor preparado, um que conhece, uma soja de alta produtividade. E a tecnologia brasileira, a gente conseguiu estabelecer esse recorde mundial de colheita de soja. O processo de plantio colaborou para isso, ou qualquer propriedade pode bater esse recorde utilizando essa máquina? Precisa ter toda uma tecnologia de sementes, de plantio, todo um conhecimento. E também é importante ressaltar que um dos primeiros gargalos, que é quando a gente fala, tenta fazer um recorde de colheita, que a colheita é o final do processo. A colheitadeira, como a rainha, precisa de tecnologia no início, no plantio, na pulverização e na colheita. No acompanhamento. Todo o acompanhamento e, sobretudo, existe um trabalho muito forte de logística. Hoje, a logística, seja de você retirar os grãos da colheitadeira e armazenamento, também precisa ser uma logística diferenciada. É um dos grandes desafios da agricultura de hoje em dia, fazer esse movimento de todo esse grão, todas essas toneladas de grãos que a gente acabou de colher. Também é outro desafio. Nós estamos na AgriShow, vocês lançando a linha, ampliando a linha CR Evo, tem outras máquinas. Comenta um pouquinho sobre as outras, além dessa que o produtor já ficou interessado. Além da CR Evo, que são cinco modelos produzidos em Sorocaba para o pequeno, médio e grande agricultor, a marca está trazendo também a linha de plantadeiras, a plantadeira PL 6.000. É uma plantadeira para soja, milho, feijão, com tecnologia vácuo, com reservatórios maiores que da concorrência, seja de adubo, seja de sementes. E toda essa tecnologia que a gente trouxe na parte de plantadeiras, por exemplo, permite que a nossa plantadeira consiga andar mais rápido nos diferentes tipos de terreno que você tem no Brasil. E também você consegue ter uma eficiência bem maior em relação à concorrência. São os dois destaques que eu gostaria de trazer para você. A CR Evo, de Sorocaba, e a plantadeira PL, feito em Piracicaba. Todos já com a nova legislação Marum, né? Sim. Aqui a gente aproveita, o que a gente fez foi aproveitar esse momento para atender a nova normativa de emissões. A gente já trabalha num novo motor mais eficiente, que atende toda a normativa e introduz novas tecnologias. Não fica somente limitado. Todo o nosso portfólio está atendendo graças ao nosso parceiro, que é a FPT, parceiro aqui de casa, que proveu uma solução robusta para atender a emissão Marum. É importante para o produtor a questão da produtividade, da rentabilidade da máquina, né? Em termos de consumo de combustível, vocês estimam o quanto de redução nessas máquinas? O consumo de combustível depende da máquina, depende da condição de trabalho, né? Às vezes aquele agricultor que está trabalhando na plantadeira vai ter um consumo diferente de outro agricultor trabalhando, por exemplo, no transporte de um tanque granelheiro e um terreno plano. Comparado com o outro que está numa plantadeira, no terreno todo. Então é difícil você estabelecer qual o real consumo, qual a real economia, porque caso a caso as condições são diferentes, a agricultura é diferente. Se a gente fosse colocar um número, por exemplo, nas coletadeiras da linha TC, coletadeira convencional, que estão com motores eletrônicos, a gente consegue ter um consumo de combustível da ordem de 10% com a nova motorização. Isso permite um gasto menor com o consumo de combustível e maior rentabilidade para o agricultor. Para a gente encerrar, fala um pouco da maior colheitadeira do mundo que também está em exposição aqui. Claro. Além da 8.90 que é feita aqui em Sorocaba, que fez o recorde da colheita de soja, nós temos do outro lado aqui do stand, a gente trouxe para a marca a maior colheitadeira do mundo. Ela é feita na nossa fábrica da Daniel Holland, na Bélgica. Ela conseguiu estabelecer em 2015 o recorde mundial de colheita de trigo, colhendo mais de quase 800 toneladas de trigo. E ela também está aqui para que o agricultor, caso que se tenha interesse, nós trouxemos para o Brasil, finalzinho, também colocamos ali para trabalhar no extremo oeste da Bahia. Os resultados são bem promissores e o que a gente quer como marca é trazer o melhor da agricultura, o melhor da tecnologia para o nosso agricultor. Obrigada. Obrigado, Elisa. Elisa Malischewski, da AgriShow, para o portal AgroLink.